Salve turma, e aí? Bora dar uma volta no Nera, pneu 215.75, cara, aro 16, são 15, aro 15, lift de 5 tá na torre, então em cima ali do amortecedor, tem speedbuster, rapaz, volante de touro, console da estrada, anteninha PX, lanterna da frente, né, computador de bordo, lanterna da frente com DLR, e aqui atrás, pensa em mudar alguma coisa, colocar um... Não, atrás, máscara negra, eu acho que não ia combinar, porque ia ficar um negócio muito apagadão. Pensou aí, meteu, sei lá, um LED, um LED aqui, um trem assim, alguma coisa... Geralmente o que o povo faz naqueles zonas, eles pintam, né, tipo, faz aquela pintura, mas isso daqui não tem como, vamos ver, alguma coisa que apareceu, porque você não tem base assim na internet, que não tem essas coisas, então... Usa ele no dia a dia? No dia a dia, tá tudo, serviço, faculdade... Qual é, vamos entrar então na parte de mecânica, da BO, fazer? Assim, mecânica de andar assim não, no máximo, tipo assim, quando você igual longe, quebrou o pivô do motor... Quebrou? Quebrou, a gente foi entrar, na segunda vez foi entrar pra rodar, foi sair pra frente, bum, o motor que é o puxão. Cê tá zoando. Aí a gente voltou pra barraca lá, chegou esse, o Vinícius da Procar, vamos montar aqui, vamos meter a furadeira ali, arrancou o motor de novo e fomos rodar de novo. Ó, é o que eu falei ontem, rodou uma vez, eu rodei uma vez, todo mundo falou, coloca D20 de novo, tora o pau, eu falei, ó, rodou uma vez, não quebrou, meu amigo, carro velho não dá tua chance. O seu ainda é novo, entendeu? E rodou o terceiro e tocou farra. Tocamos. Ele não deu umas voltas de noite ainda, ele tava firme e forte aí. Não, podemos dar um rolê? Vamos. Então, beleza. Cê pretende remapear ele? Então, ou eu vou colocar o duro do turbo que você tem que rodar no alto, né? Então, dia de frio, como é um dia pro carro pro dia a dia, ele não compensava tanto. Eu penso em colocar o motor de 1.4. Pô, cara, você tá que... Motor inteiro. É, pra ser um carro que eu nunca vi. Pô, mas o turbo seria interessante aqui, sabia? Só que aí é o negócio do... Só no álcool ele roda? Mas ele se mudar, não dá pra mudar? Não dá? Ajustado no álcool. Aqui, ó, o computador de bordo. É que ele tem a função, ó. Você coloca o negócio, ó. Carro que é turbo. Ele marca aqui, ó. Tem esse. E tem esse daqui, ó. Ele marca o turbo, quilometragem. É 35 funções que ele tem. Isso aí você pode colocar aqui também, ó. É a velocidade que tá, RPM. Esse daqui eu não lembro o que que é. E voltagem da bateria. Kg por litro que tá fazendo atual. Tempo que o carro tá ligado. E S&P correu. Aí dá pra colocar... Rapaz, o trem é bom mesmo. É completinho, né? É completo de tudo. Aí você vai escolhendo. De zero a cem, se você quiser fazer uma graça. Dá pra fazer? Dá pra fazer, tipo... Pode pegar a cem aqui e... Mas ele marca aqui, ó. Velocidade é quanto segundo que fez. Tem que pedir uma semana pra ele pegar a cem. Tem que pedir uma semana. A turma vai perguntar. Mas e aí? Ah, como que anda? Rapaz, anda. Mas é 80 a cem, igual ele falou. É 80 a cem. Presta e esquece, né? É tipo, até pra subir assim. Porque não é um carro pra carreira. O projeto não é pra... É pra ser diferente, né? É pra ser diferente. Pode esfilar, pode tudo. Você quer dar uma volta lá fora? Podemos. Vamos dar um rodezinho nele. Estrada de chão, você pega muito com ele? Pega pra trilha e pra tudo. Ah, você... Hoje tem buraco que a gente não tá entrando. É? Você faz trilha com ele também? Faço, tem. No meu Instagram tem uns vídeos de trilha lá que faz de vez em quando. Aqui é a direita. Não tenho dó não. Segunda dele, você vê que ele dá uma pesadinha, né? Você precisa esticar bastante a primeira. E o barulho, assim, do mood. E como ele já tá mais que meia vida, ele não faz tanto, mas isso dá um incomodado. No início incomodou. Incomodou. Cara... Você vê que ele não ficou duro. Eu ia te falar isso agora. Aparentemente confortável, assim. Não é um carro aqui à direita. Que dá pancada seca. Eu vou tocar o cacete aqui, ó. Ele não é um negócio que ficou muito mole e nem muito duro. Passarinha demais? Ele fica passariando? Não. Por conta dos passadores, não. Nossa, 40 vezes por hora aqui. Você vai de boa. Caramba, de boaça. Não dá soco. Ela não dá final de curso por conta de você ter colocado na torre, né? Não, não dá final de curso. E a suspensão dele é original. 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 Vira aqui, esquerda. Tá... Bom, ele nunca te deixou na mão. Nunca deixou na mão. Assim, quebra assim, fazendo trilha. Aí bate uma coisa. Normal, uma coisa simples. Mas você andar assim, normal, nunca... Ó, a gente tá andando numa rua ruim. Eu achei que ele ia estar numa escola de samba, mano. Não. Sério mesmo. Porque às vezes você anda em caminhada que o povo mexe muito. Você vê que eu fico... É, ela fica dura. Até estrada, essas coisas. A D20 eu tive que tirar o fecho de mola dela pra ela ver se parava de pular igual a saci. Esquerda e direita. Aqui você vai tranquilo, tranquilo. Cara, o trenzinho é bom mesmo. Direção, ela é hidráulica. Mas não mudou nada. Porque senão você vira... Pô, esse volante da Torre ficou bonito demais, cara. Direito aqui. E como que é o dirigir dele, cara? Ele desenvolve bem? É, você tem que pisar mais um pouco. Você usa mais embreagem. É? Embreagem você tem que usar mais um pouco. O caminhãozinho dele deve ser uma teteia, né? Pra dirigir. É bom. De boa, direita aqui. É bem tranquilo. E consumo? Consumo, sim. Ali ele marca atual. Só que se você for fazer o... Pra média mesmo? Eu fiz uma vez, deu 5.5. É, ele já baixa bastante, né? Baixa bastante. A original dele é média de 14, 13. É. Mesmo andando de boa. Mesmo andando de boa. O BR, ele faz o quê? Sim, eu ando mais com o pé. Eu tenho o Speed, né? Não tem como andar de boa. Não tem. Aham. Mas é... O pé é lá no fundo, direto. Eu não ligo muito pra economia, não. Ah, tá certo. De direita. E firme, hein? Gostei do carro, cara. Eu acho que ficou até melhor que o original. Porque o original, ele... Passarinha demais. É molão, né? É mole. De Fiat, sabia? E aí, com o espaçador, a estabilidade mudou totalmente. Você muda a geometria, você aumenta ela, né? E aí, você quer colocar o carro de quanto? Então, a gente tava conversando ontem lá. Pra colocar os 235. O pneu da S10. Eita! Tá meio pai amado. Ó o grito do PNAGES Garage. Acho que ele é de lá também, de Maracajú, né? É Maracajú. É. Então, 235 vai ter que entrar. E vamos preparar a suspensão, fazer tudo. Mas o projeto é pra agora? Já acabando esses pneus, já lançar os 235? Não, tô vendo como conheceu o que. Primeiro tem que ir pensando... Você tem que elaborar, né? Porque é um negócio que ninguém nunca fez. Não tem na internet a receita pronta. A gente tem base. A gente... Até o povo me pergunta e eu gosto de falar disso. Porque quando eu tava fazendo, não tinha nada pra mim ver. Não tinha coisa. Então, às vezes, quando você tem uma base... O que é? Aqui em Campo Grande, ele tinha um vermelho desse daqui. Mas bem antigamente. E eram duas portas. Nunca vi. Não, acho que em 2012. Foi bem com o outro. Aqui lá foi mais ou menos o... Com esse barro que você... De ontem aí? Se você chegar aí e pegar assim por hora, ele vai... Vai tremer demais? Nada? Não, não muda nada. É pegar e andar. Se quiser pegar a BR e ir rodando, aqui você vai. Se quiser voltar pra Dourados hoje... Se quiser ir pra ele tocando, vai de boa. Rapaz, esse trem arrumado, cara. Isso ficou diferente. Rapaz, e... Bom... Caminhonete você fez assim, T? Cara, então... Tem vontade? Tem. Só que é um projeto bem esquisito. Eu tenho uns projetos bem na cabeça. Eu tô querendo pegar uma Ranger, cabine simples. Com preferência flex, é a mais baratinha que eu achar. E colocar o kit que tá 150. Aquela que é o farol... Tô ligado. Sem ser o Mustang, que tem aquele de lado. Aham. Só que o kit é 80 pontos. Ah, não, é pesado, é. Então é um projeto pra... Mais pra frente. Ó. É aqui direita. É legal quando a gente pega projeto diferente. Projeto bem elaborado. É um projeto que você anda no carro, você passa em rua ruim. Tem projeto que você anda. O projeto é uma carroça, cara. Tipo assim... É... O cara faz, beleza, show de bola. Parabéns por ele fazer. Mas, cara, é muito... É feito meio que nas coxas, sabe? É, tudo mais ou menos. Então, até que eu dou parabéns pro Vinícius lá da Procar. Que é o que mexe isso aqui. Ele faz assim, como o carro fosse pra ele andar. Ele mexe como se fosse pra ele. Entendi. Ele faz tudo melhor, não tem esse negócio de gambiarra, não tem nada. Se precisar, projeta a peça, faz um torno, mas não coloca em Forca Gata. Não, não, não tem essa de colocar em Forca Gata. Mano, obrigado demais. Boa viagem pra vocês. Eu agradeço, tá muito satisfação gravar aí. Parabéns demais pelo projeto, muito legal. Usado de Dourados, eu tenho que ir pra lá pra gente gravar uns projetos. Turma, é isso aí. Aguardo vocês pro próximo vídeo do canal. Esse 67, aquele abraço.